Música Consagração do Ano Novo à Nossa Senhora Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó coração imaculado de Maria, ardente de bondade, mostrai-nos o vosso amor. Que a chama do vosso coração, ó Maria, desça sobre todos os homens neste Ano Novo. Nós vos amamos imensamente. Imprimi em nossos corações o verdadeiro amor. Assim teremos um contínuo desejo de vós. Ó Maria, vós que tendes um coração suave e humilde, lembrai-vos de nós quando cairmos no pecado. Vós sabeis que todos os homens pecam. Doa-nos por meio do vosso imaculado e materno coração a saúde espiritual. Fazei com que sempre possamos ver a bondade do vosso coração materno e que nos convertamos por meio da chama do vosso coração. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,